Nossa paixão é viola Canta em pesqueiro, canta em festa junina e do peão de boiadeiro Nós canta em boate, nós canta onde der A gente só não canta em lugar que não tem mulher Nós canta em boate, nós canta onde der A gente só não canta em lugar que não tem mulher Mas se tiver mulher nós vai, se tiver mulher nós vai Aonde tem mulher, a gente chega e não sai Mas se tiver mulher nós vai, se esquecendo até da vida A gente chega e não sai, se mandar sair nós briga Ô moçada, vai rascando que eu vou costurando Aonde tem mulher, nós bota pra quebrar Nós faz o chão tremer, faz as violas chorar Nós mete o peito mesmo, nós não segura a voz Nós fica meio doidão, a mulherada anima nós Nós canta até de graça, nós faz o que puder A gente só não canta em lugar que não tem mulher Nós canta até de graça, nós faz o que puder A gente só não canta em lugar que não tem mulher Mas se tiver mulher nós vai, se tiver mulher nós vai Aonde tem mulher, a gente chega e não sai Mas se tiver mulher nós vai, se esquecendo até da vida A gente chega e não sai, se mandar sair nós briga Se tiver mulher nós vai, se tiver mulher nós vai Aonde tem mulher, a gente chega e não sai Mas se tiver mulher nós vai, se tiver mulher nós vai A gente chega e não sai, se mandar sair nós briga Música